Orientação de Antônio Cotas, Consolidador do Racionalismo Cristão Espíritos do astral superior sentem-se motivados a continuar o trabalho que fazem pelo bem da humanidade, quando observam pessoas portadoras de pensamentos elevados, que demonstram alto grau de abnegação, tolerância e sensibilidade com os semelhantes, seja por uma palavra amiga, um bom conselho ou gesto de solidariedade. Ao mostrarem sentimentos positivos, despertam nas demais o interesse pela espiritualidade, sem nada esperar em troca. Esse bem tem valor inestimável, não tem preço como se costuma ouvir. Qualquer ato de bondade contribui para uma humanidade melhor, e essa é a imagem do racionalista cristão convicto. Por outro lado, há indivíduos que conservam no âmago sentimentos negativos, desejam mal ao próximo achando que podem escapar aos efeitos dos seus atos. Se soubessem que o mal maior que fazem é a si mesmos, agiriam de forma diferente, pois a lei evolutiva de causa e efeito é imutável, livre, portanto, de qualquer interferência. Ao terem sentimentos de ódio, de vingança, criam em torno de si péssimo ambiente astral, que propicia o aparecimento de doenças físicas e perturbações psíquicas, gerando preocupações, desavenças, desordens e tantas outras mazelas humanas observadas ao redor. Logo, o chamado mundo espiritual não pode ser ignorado por ninguém. As pessoas que não despertaram para a espiritualidade, que ainda não se sensibilizaram com o universo fenomênico que aponta para a existência de parcelas da inteligência universal em evolução, como são elas próprias, estão mais sujeitas aos efeitos dos maus ambientes astrais em que vivem e trabalham, particularmente as que possuem maior sensibilidade, notadamente a mediúnica. A verdade da vida espiritual que o racionalismo cristão defende e divulga não pode ser ignorada e, por isso, requer estudo, para que os seres humanos não continuem a esperar por milagres que resolvam seus problemas ou a pedir perdão pelas faltas que cometem, porque milagre, perdão, destino, sorte e azar não existem. São invenções humanas. O que não quer dizer que devam lamurear-se ou ter sentimento de culpa pelos malfeitos, mas reconstruírem suas vidas a cada dia, respeitando a realidade das leis evolutivas. Haverá momentos de rupturas passageiras, certamente, mas nada que não possa ser reerguido com valor, coragem e sem perda de tempo. A existência na Terra é valiosa para o Espírito, pois a trajetória evolutiva é lenta e longa, não dá saltos. Nenhum Espírito sai do seu mundo de estágio com nível acima do grau da escala evolutiva adequada a este mundo de escolaridade, a não ser que venha com a missão específica de despertar a humanidade para a espiritualidade. Assim, os seres humanos devem ter humildade. Todos que estão na Terra são imperfeitos, têm muito a aprender e aprimorar uns com os outros. Para isso, é preciso estudar, ter autoconhecimento, observar seu interior, refletir sobre seus atos. Os que só enxergam imperfeições em terceiros, perdem a oportunidade de aprimorar-se, como fazem os que mantêm bons pensamentos e sentimentos, os que seguem pela estrada reta da espiritualidade, onde regalia e discriminação, riqueza e pobreza, beleza e feiura, o sentido figurado das comparações, não são importantes ou sequer necessárias, pois todos são iguais, diferindo entre si apenas quanto ao nível de evolução espiritual. Vale a pena seguir pelo caminho da espiritualidade. Antônio Cotas